No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês se o piquinogenol clareia manchas, melasmas e também se ele pode ser comprado sem receita. E outra questão também que vocês me perguntam bastante é se ele substitui o protetor solar. Então vocês vão saber tudo isso no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e eu estou aqui para te ajudar com todas essas dúvidas no mundo da beleza, mundo dos cosméticos e também da saúde. Então se você é novo por aqui, vou te convidar para te inscrever aqui no canal porque toda semana eu estou colocando vídeos novos, bem interessantes aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o vídeo de hoje é uma atualização sobre o vídeo do piquinogenol que eu fiz em junho de 2022. Então tem várias informações que eu preciso passar para vocês. É um vídeo que é bem visualizado aqui no canal e ali vocês colocam várias dúvidas. Então eu vou linkar esse vídeo aqui, lá naquele vídeo, já para vocês entenderem sobre tudo, tirarem essas dúvidas em relação ao piquinogenol. Então eu quero esclarecer para vocês se ele vai ajudar realmente a clarear manchas e melasmas. Então assim, só para vocês entenderem, o melasma e as manchas, no caso, elas podem ser tratadas de duas formas. Uma das formas é com produtos de uso tópico, que eu tenho vários vídeos aqui no canal e vou deixar alguma coisa linkada aqui para vocês olharem depois. E o ideal é a gente associar, sim, nós prescritores, né, associar comprimidos também, então alguns ativos de uso oral que vão ajudar nessa diminuição da mancha. E como eles fazem isso? Então eles vão atuar lá na mancha, pela ação antioxidante deles, eles conseguem ir dissolvendo essa mancha, aos poucos, claro, com tratamento, que não é tão rápido assim também. Junto com os produtos de uso tópico, então não seria apenas o piquinogenol que ajudaria, já adiantando assim para vocês, mas ele sim participando de um tratamento. Porque assim, a mancha é causada por vários motivos, tá? Então tem vários gatilhos ali na nossa pele que vão estar ocasionando a mancha. Uma delas é a exposição ao sol, então isso tem que ser feito com protetor solar, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos também. E outra questão pode ser um desequilíbrio hormonal, o uso de anticoncepcional, gravidez, então tudo pode causar essas manchas. Por isso que a gente vai atuar na hora da prescrição ali, através de várias formas, né, tentando combater a mancha, pelo menos evitando vários gatilhos também. Mas vamos falar sobre o que interessa também que vocês chegaram nesse vídeo aqui, que é sobre o piquinogenol. Ele é vendido nas farmácias comerciais como o Flebon, e nas farmácias de manipulação ele é vendido com esse nome, piquinogenol, que é o nome do extrato, do fitoterápico, tá? Então já esclarecendo isso pra vocês. E outro recado que eu quero deixar aqui, é que vocês não fazem, esse vídeo ele não tem o objetivo assim de vocês se automedicarem, tá? Procurem uma ajuda de um profissional da saúde. O que seria um profissional da saúde? Então uma ajuda do médico, do médico de vocês, do dermatologista, ou ainda do farmacêutico. Vocês podem ir na farmácia de manipulação e pedirem pra conversar com o farmacêutico, porque o farmacêutico ele pode prescrever os fitoterápicos, tá? Então muita gente não sabe disso também, o farmacêutico ele pode auxiliar vocês em relação a isso. E em breve também vou estar abrindo minhas consultas aqui, mas eu aviso vocês, e aí a gente pode trabalhar nessa mancha, atuando em vários gatilhos, né? Também usando algum creme que seja formulado específico pra ti, de uso tópico, mas isso a gente conversa mais tarde. Então o piquinogenol cada vez tem mais estudos, inclusive eu trouxe um estudo bem novo que eu já vou mostrar pra vocês. Ele é extraído da casca do pinheiro francês, e ali eles viram que ele tem uma alta capacidade antioxidante, então ele é receitado inclusive pra alguns problemas de coração, alguns cardiologistas receitam ele também, então pode ser que tu tá assistindo esse vídeo, e tu teve ele receitado por algum problema de varizes, algum problema de circulação em geral, tem outras questões também que o piquinogenol ele ajuda. Eu vi muitas pessoas comentando lá no meu outro vídeo, falando que o cardiologista prescreveu, por exemplo, e não sabia dessas ações. Então aqui vocês vão saber de mais ações que esse medicamento pode dar, né, em relação à saúde e à pele de vocês. E aí os estudos mostraram que o piquinogenol é mais potente que a vitamina C e a vitamina E, e isso é uma coisa bem interessante com essa ação antioxidante, que vai melhorar a pele e os cabelos como um todo. Ele também tem uma ação protetora contra os raios solares. O que eu quero dizer com isso? Então por essa ação antioxidante, ele vai ajudar como um auxiliar na proteção contra os raios solares. Então nunca, nunca o piquinogenol vai substituir o uso do protetor solar, tá? Então é indicado tomar ele e também fazer o uso do protetor solar quando vocês forem se expor ao sol, porque ele sim que vai ajudar a mancha também a não se desenvolver, que o raio solar ele é um gatilho que vai chegar, né, lá nos melanócitos, e o melanócito ele vai então excretar a melanina pra proteger a nossa pele. Se a gente colocar o protetor solar na nossa pele, não vai o nosso corpo, a nossa pele, ela não vai precisar mandar a melanina ali pra fazer essa proteção, porque o protetor solar já tá fazendo isso. A melanina, que é o que causa a mancha na nossa pele, ela vai fazer, na verdade, um escudo como se fosse uma sombrinha em cima do DNA das nossas células pra proteger, pra que esse raio solar ele não danifique o DNA da nossa célula, tá? Pra que ela continue funcionando normalmente. Por isso que a nossa pele, os nossos melanócitos mandam ali a melanina pra proteger, e aí forma a mancha. Então se eu colocar o protetor solar, não vai ter, o corpo ele não vai precisar mandar essa melanina pra fazer essa proteção. O protetor solar vai proteger o nosso DNA, e aí não vai causar mancha, tá? Uma coisa bem simples assim. Mais uma dúvida sobre o piquinogenol. Vocês já sabem, então, que ele é vendido na farmácia comercial como Flebon, na farmácia de manipulação como Piquinogenol, ou ainda Pinnospinaster, que é o outro nome dele, mas remete tudo a mesma coisa, tá? O mesmo medicamento. E ainda a dúvida de vocês é se ele é vendido sem prescrição médica. Então por ser uma substância fitoterápica, ele é sim vendido sem prescrição, só que lá na manipulação, vocês podem conversar então com o farmacêutico pra ele prestar essa orientação com vocês, ou ainda, se vocês fazem acompanhamento com o dermatologista, eu indico vocês a conversarem com o dermatologista ou com o prescritor de vocês, tá? Assim, ó, a princípio, ele não tem efeitos colaterais. Mas como todo fitoterápico, ele pode ter algum efeito, não tem assim na bula nenhuma contraindicação, por exemplo, pra pessoas hipertensas ou algum outro problema de saúde. Então a princípio, só se tu tem alergia realmente ao piquinogenol ou alguma sensibilidade ao piquinogenol que vai ter alguma reação. Grávidas não usem sem falar antes pro médico, não é indicado, não tem estudos, então conversa com o médico. E eu gosto de prescrever com outras substâncias juntos, por exemplo, com oleolá, que é uma substância que é derivada da oliveira, uma substância natural. Então a gente consegue colocar outras substâncias. O polipódium também é uma outra substância. Se vocês querem, eu posso falar sobre elas aqui no canal também, é só deixar aqui nos comentários, tá? Já aproveitando esse gancho, curte esse vídeo aqui pra mim, isso me ajuda muito com o crescimento do canal. Quero mostrar pra vocês um estudo onde o Pinus Finaster, então, teve uma ação bem legal nas manchas. Já vou mostrar a foto pra vocês também. Então, pra participarem desse estudo, esse grupo não podia usar mais nada, nenhum outro produto clareador, tá? Pra manchas. Mas sim, tinha que usar obrigatoriamente o protetor solar, então pra não ter a piora dessa mancha. E aí, por 90 dias, eles tomaram o Flebon mesmo, dois comprimidos por dia, por 90 dias. E aí, eu quero mostrar essa imagem pra vocês. Vocês podem perceber aqui que a participante, ela teve uma melhora bem legal, né? Em relação às manchas. Só que, claro, se ainda colocasse, como eu falei pra vocês, outras substâncias junto com o piquinogenol, como o oliolá, e, por exemplo, também adicionasse um creme clareador, teriam resultados ainda bem melhores, né? Mas assim, só o piquinogenol, vocês podem ver aqui nessas fotos, que já teve uma melhora bem interessante. Então, como é uma ação antioxidante, vai melhorar a pele como um todo, melhorar a luminosidade, fazer uma hidratação, é um ótimo ativo anti-rugas também. É bem completo. E mais um estudo que saiu, tá quentinho, saiu agora em janeiro, ele mostrou também que o extrato, esse mesmo extrato, ele melhora a densidade dos cabelos das mulheres que estão na menopausa. O que é a densidade? Então, a espessura do fio melhora a qualidade do cabelo como um todo, porque também é demonstrado que mulheres que estão na menopausa tem essa tendência de aumentar tanto calvície quanto esses problemas capilares, aumento da queda de cabelo, né? Em muitas mulheres. E também, o cabelo, ele vai ficando mais fininho. Então, foi demonstrado nesse estudo. E eu até quero mostrar aqui pra vocês uma foto. A primeira imagem, aqui, não foi utilizada o placebo. Então, não utilizaram essa substância piquinogenol. A gente pode ver, nessa segunda foto, que aumentou a espessura do cabelo, porque tem bem mais cabelos ali também. Vocês podem ver como teve diferença entre o placebo e o grupo que tomou o piquinogenol. Teve uma melhora nessa saúde capilar bem legal. Achei bem interessante esse estudo pra trazer aqui pra vocês. E aí, o que a gente pode concluir, então, depois de todas essas informações que eu passei pra vocês? Ele, sim, clareia manchas, clareia melasmas. É um ativo bem interessante, antioxidante, que vai ajudar ali no tratamento das manchas. Claro que melasma é uma condição inflamatória. Então, o que acontece? Vocês vão me perguntar aqui por quanto tempo eu devo tomar? Então, isso, na consulta, a gente acaba analisando. E é bem importante, na verdade, a consulta nesse caso, porque vai depender de como tá o melasma, se tá na manutenção ou se tá naquela fase ativa. E isso a gente vai perceber no momento da consulta pra adequar certinho tanto a dose de quantos comprimidos tem que tomar, quanto o tempo de tratamento que a gente vai acompanhando. Então, por isso que é importante, assim, queria trazer pra vocês que realmente funciona. então, se tu tá tomando, até pode deixar aqui nos comentários também. Mas é importante esse acompanhamento pra gente ajustar dosagem e ajustar tempo de tratamento. Então, apesar dele ser vendido sem prescrição, e como eu falei pra vocês também, se vocês não têm acesso, vocês podem conversar lá com o farmacêutico, que ele também tá apto a prescrever os fitoterápicos. Então, eram essas as informações que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, tá? Com teu amigo e com a tua amiga que também gostam de saber um pouquinho mais de produtos pra manchas e melasmas. E eu encontro vocês na nossa próxima dica, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho